E a Polícia Civil concluiu o inquérito que investigou o assassinato de um taxista de 84 anos na semana passada em Bálsamo. Foi um assunto que a gente repercutiu bastante e teve inclusive repercussão nacional, gente. Pois bem, imagens inéditas do circuito de segurança de um estabelecimento mostram os suspeitos antes de pegarem a corrida com a vítima. Foi em Itanabi, vamos ver. As imagens do circuito de segurança divulgadas pela Polícia Civil de Bálsamo mostram Ariel Costa Moraes, de 23 anos, caminhando acompanhado de dois adolescentes e um menino de 11 anos, minutos antes de pegar uma corrida com o taxista João Roncolato, de 84 anos, em Itanabi. Ele está vestindo camiseta e boné brancos e faz um gesto obsceno para as câmeras. De acordo com a polícia, um dos adolescentes, visto nas imagens, desistiu de participar do crime. A segunda imagem mostra o carro do taxista saindo com os suspeitos. De acordo com o inquérito, Ariel matou a vítima com sete golpes de machadinha na cabeça. Depois, jogou o taxista em uma poça de água na beira de uma estrada, que liga Bálsamo a Engenheiro Balduino. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital de base, mas não resistiu. O trio pegou o dinheiro e o celular da vítima e foi até Mirassol para retirar a placa do veículo. Voltou e incendiou o carro. O adolescente de 14 anos, que participou da ação, foi encaminhado para a Fundação Casa. O menino de 11 anos foi ouvido e liberado. Ariel está preso no CDP e pode pegar até 30 anos de prisão. No CDP e pode pegar até 31 anos de prisão. Então, eu vou entrar no CDP e pode pegar até 30 anos de prisão.